A CIDADE NO BRASIL 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 Leni Heifenstein É... Era uma... Cineasta fabulada, não? Não, assim, só o fato de ser uma cineasta mulher Na década de 40, onde a mulher não fazia nada Mulher era Uma dona de casa Já faz dela uma... Uma mulher fenomenal Na verdade, até pegando Na década de 30, na verdade E seguindo pela década de 40 Na segunda guerra mundial Um período extremamente complexo Na Alemanha, nazista Realmente foi um desafio muito grande Que ela abraçou O mundo de homens Tecnicamente, não tem o que falar Perfeita De uma grandiosidade Ímpar, né? Temos que ressaltar também Que ela começou na dança Depois foi uma atriz Até hoje eu consegui ver um filme dela com uma atriz Mas sabemos que Ela fez alguns filmes com uma atriz É interessante que ela Ela era bailarina, ela dançava E ela assistiu um filme e quis fazer Aí foi, correu atrás Procurou um diretor e quer fazer um filme E foi O que é legal a gente deixar bem claro É que ela teve algumas frustrações, né? Como a atriz Sofreu como atriz, né? O diretor Ela sofreu um acidente no joelho A partir daí ela teve que Se colocar atrás das câmeras Atrás das câmeras E aí foi onde a gente começou A visualizar a parte mais brilhante Do trabalho dela, né? Foi quando ela começou a... Talvez antes ela não fosse tão brilhante Como quando ela foi pra trás das câmeras As principais formas de arte que ela produziu Antes de se filiar ao partido nazista Ela fez um documentário muito interessante Que ficou famoso na Alemanha Que era o... A Luz Azul, se eu não me engano A Luz Azul E esse documentário, ele... Ele realmente chamou bastante a atenção de Hitler Na verdade não era um documentário Era um filme, né? E foi por causa dele, né? E aí ela... Desse filme E Hitler gostou bastante desse filme E acabou se interessando pelo trabalho dela, né? E ela também se interessou por ele Por questões óbvias, né? O carisma dele era muito forte Falava muito bem de uma retórica fabulosa Qualquer um gostaria de filmar aquilo, né? Documentar aquilo, de alguma forma Mas, infelizmente, ela documentou Como forma de propaganda, né? Mais uma coisa que é importante a gente saber É que existia um partido nazista fortíssimo Crescendo na Alemanha naquela época A gente tinha um ministério Focado somente na propaganda Ou seja, pra transformar realmente o povo Num povo unido, né? E totalmente coeso à opressão De, né? Se centralizar, se unificar Hegemonia Aquela coisa de levar o povo alemão A supremacia a qualquer custo Infelizmente, nós queremos Nós queremos Que esse povo Existia todo o Ministério da Propaganda, liderado pelo Joseph Goebbels. Exatamente. Eles tinham um relacionamento bem ruim. O Joseph e a Leni. Pois é. Eles passavam por... Trabalhavam em prol da mesma situação, mas... E ela fazia queixa pra Hitler e Hitler foi como gostava dela e queria o trabalho. Porque Hitler era um artista frustrado, né? A gente também não pode esquecer disso. Foi reprovado, né? Pra achar dele já faz. Exatamente. Então ele gostava de ter essa coisa de uma artista, de fato, né? Uma mulher com uma visão totalmente artística, trabalhando em prol do que seria aquele movimento pesadíssimo que ele tava criando ali junto com o partido nazista. Isso foi ser uma grande ópera, né? Só que as consequências disso tudo que é bastante questionado. No cinema nazista, a propaganda era tão forte, né? A repercussão mundial era tão grande que os Estados Unidos... Satirizou. Satirizou. Ele quis criar também uma forma de indução no povo americano ante o nazismo. Número final. Acabava usando o reflexo da propaganda nazista nas suas produções. E aí ele fazia sátira, né? O Walt Disney fez uma sátira interessantíssima em 1942. Usava a negatividade do outro lado para poder se valorizar. Uma sátira interessantíssima com o Pato Donald, que é realmente memorável. Inclusive ganhou Oscar de Melhor Corte de Animação na época. E depois ele foi proibido, teve alguns problemas, até porque o Pato Donald era um personagem infantil, né? Que foi totalmente utilizado para fazer um desenho adulto, ligado diretamente a um tema pesadíssimo, que era a guerra e nazismo e tal. Mas assim, muito interessante isso. Colocar essa coisa de que o mundo sabia o que estava sendo feito e também de certa forma queria combater. Combater isso com sátiras, com outras produções, etc. Isso é muito interessante. Oh, meu Deus! Am I going to do a seleção? Deixando um pouco a questão da história de Hitler e passando um pouco para dela. As inovações, os riscos que ela correu fazendo coisas novas, fazendo coisas que nunca ninguém tinha feito. Pegando a câmera na mão e se deslocando com ela para fazer as captações. Foi absolutamente inovador, né? Inovador. Criar aquela figura do herói, né? Os planos, né? Os planos. A partir de uma técnica. Até porque o Ministério da Propaganda nazista, ele isolou o povo, né? Então ele isolou o povo de qualquer tipo de informação que viesse de fora, externa. Então o povo só via o que o Ministério da Propaganda queria. E lenia era exatamente o que o Ministério queria que o povo visse. O nazismo, na parte do nazismo, ela teve duas produções que foram sensacionais, né? A primeira de todas, que é considerada um dos maiores filmes de todos os tempos, com inovações técnicas, etc. Que é o Triunfo da Vontade, né? De 1935, é um filme brilhante, tecnicamente, estética surreal. Que serviu de inspiração para vários cineastas até hoje. Te surpreende, te prende a... Verdade, verdade. De tão fabuloso que era o trabalho dela. Os enquadramentos que ela fazia realmente eram sensacionais. E acho que o aprimoramento técnico, a gente vê assim, a maturidade máxima no trabalho dela, estético, no Olimpia, né? Que foi a gravação, o registro documental de todas as Olimpíadas que aconteceram na Alemanha durante o período nazismo. A recepção mundial, né? De tudo isso. Durante a guerra, que foi uma recepção, tipo, olha a qualidade disso. Olha o que eles estão fazendo para poder convencer o povo deles. O poder do cinema, é o poder. Até onde pode chegar essa arma, né? Ela inventou um pouco esse conceito, né? De indução ali, de propaganda. E isso é utilizado até hoje. Da câmera, colocar ele sempre, a câmera de baixo para cima, e ele ser endeusado a partir disso. Isso era muito marcante também. Isso. É o que a gente já tem até citado um pouco, que é aquela questão dela, é posicionar ele como realmente um herói. Exatamente. Como um deus, mesma coisa. Fazendo efeitos, usando o posicionamento de câmera no sentido do Conta Pungi, né? E elevando realmente, justamente para passar a indução da grandiosidade, né? Nossa. O líder que, para nós, é um... O povo alemão, naquele momento, via ele como um deus, praticamente. Você vê as imagens dele chegando, parece que o povo está vendo a salvação, realmente, de todos os problemas. E ele era vendido como isso, né? É. Por ela, inclusive. Realmente, assim, ela foi uma artista que a gente não precisa nem falar mais uma vez aqui, que ela era realmente brilhante, apesar de toda a ideologia nazista, fascista por trás do trabalho dela, né? Apesar dela, até o fim da vida, tentar e se isentar e, tipo, se colocar como se ela não soubesse... Não soubesse o que se chama. Uma grande interrogação, isso. Apesar dela ter vivido 101 anos, né? E viveu também a fase negra, né? De preconceito em cima dela, até agora, 100 anos de cinema, que teve um festival, uma amostra, não é? Exato, exato. Os cineastas só concordaram com a presença dela se ela ficasse isolada num canto e todos os outros cineastas em um outro. Tem isso? A gente achasse até essa cena para... Para você ver, né? A grandiosidade que tem um artista a ser respeitado, valorizado pela colocação técnica, importância técnica que ela teve e... Rejeitada ao mesmo tempo. Depois ela ser rejeitada pela sociedade, de uma forma geral. Os filmes delas, inclusive, são proibidos na Alemanha. Você tem ali um primor, uma qualidade técnica. Proibida. Proibido. O legado que ela deixou depois, né? As produções que ela fez fora nazismo. Ela fez um documentário chamado África. Muito parece até o que é um documentário de... Meio redenção, né? A gente tem essa sensação, assim. Tentar se redimir. Redimir de todo o mal que ela causou. Exato. Teve um último que ela fez já com 100 anos de idade. Que foi o... Uma velha de 2003. Inside on the Deep, se eu não me engano. Que é um documentário que fala sobre vida submarina. Com vários... Ela é idosa, começou a filmar debaixo d'água, né? Exato, exato. Ela sempre gostou disso e ela passou a filmar. Uma deusa, gente. Apesar dos percalços da vida dela. Uma... E ela filmou. Filmou debaixo d'água e foi, assim, brilhante também. Inclusive, um documentário recente do James Cameron. É muito baseado nesse documentário dela. Ele usa bastante a linguagem que ela usava. Realmente. Até a morte dela... Até a morte dela... Em 2003, recentemente. Até uma coisa interessante, né? Em 2003, ela faleceu dormindo. Ela morreu dormindo. Em paz. Morreu em paz. Sem confiança na consciência. Ela realmente se isentou de qualquer tipo de... De... Culpa. De culpa. Ela se isentou. Apesar da sociedade não ter isentado ela, ela se isentou por si só. Ela até morreu tranquila. Vamos dizer, né? Tranquila. É. Até que ponto o profissionalismo está a serviço de quem? De quem? E as consequências disso. Vê se, através do seu talento, da sua membrosidade, que... Tava uma incapacidade, né? Possível que ela não soubesse das consequências... É imparcialidade, né? Até que ponto você realmente é imparcial com aquilo que você... É isso. Foi uma questão que ficou aberta até o final da vida dela, né? O que é isso? E aí E aí